Faltando um minutinho para as sete horas, o momento onde a gente pede licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu smartphone, por quê? Porque o Tribuna Amanhã começa neste momento com os seguintes destaques, roda aí! Golpe contra o tráfico, Polícia Civil de Pato Branco apreende meia tonelada de maconha em Vitorino. Caiu a casa, jovens são presos e menor apreendida pela rota e com pedras de craque em Francisco Beltrão. Colisão traseira, acidente na BR-158 no bairro Vila Esperança deixa duas pessoas feridas em Pato Branco. Visitas online, presos conversam por vídeo com familiares durante a pandemia na penitenciária de Francisco Beltrão. Mais leitos, governador inaugura a primeira fase do Hospital Regional de Guarapuava. Estes e muitos outros assuntos que viraram notícias nas últimas horas, você confere a partir de agora, aqui no Tribuna Amanhã, que já está no ar. Já está no ar comigo, o Romeu Júnior encontrou a nossa equipe que está aqui desde cedo, como sempre, para deixar você muito bem informado. Você que é aqui do sudoeste do Paraná, você que está acompanhando a gente aí na região centro-sul, Alô Guarapuava. É, primeira fase do Hospital Regional foi inaugurado, já já a gente vai trazer todas as informações, inclusive das atualizações do novo coronavírus em toda a nossa região. Alô Ponta Grossa, alô Campos Gerais, aquele abraço especial para você que está acordando, ou já acordou neste dia 14 de julho. Estamos quase na metade do mês de julho, homem do céu, é terça-feira, apenas o início de uma semana e você, como sempre, pode nos ajudar a fazer o nosso Tribuna Amanhã, participando ativamente das nossas redes sociais. Você não tem salve no nosso WhatsApp? Salve aí, salve aí, é o 4699125555 ou aqui na live do programa. Amanhã, na live do programa, a gente está aqui ao vivo todas as manhãs. Primeiro, eu quero que você vá lá e curta a nossa página, porque você curtindo a nossa página, você vai receber informações diariamente dos principais assuntos e quando a nossa live estiver no ar também. E aqui você já compartilha a nossa live, por quê? Porque tem muita gente que precisa saber do que está acontecendo aqui na nossa região, pessoas que moram em outras regiões, mas que têm ligação com o nosso sudoeste, com os nossos campos gerais. Mas, enfim, aí que você tem cedinho a informação. Ah, Romy, eu não consigo assistir a sua live no momento em que o programa é veiculado, não tem problema, porque a live fica também disponível aqui na nossa página no Facebook, fica disponível também no YouTube, beleza? Só lá, procura a Tribuna da Massa Amanhã, Ponta Grossa, Francisco Beltrão e região, beleza? Tranquilinho? E o seguinte... Quero café! Quero café! Eu quero compartilhar o seu café da manhã. Manda, manda no 991-255. Você está em casa com a massa? Fica em casa com a massa. Você que tem algum tipo de doença crônica, você que faz parte do grupo de risco, saia de casa só se for o necessário. E aí você fica em casa com a gente, você acompanha toda a programação que a gente prepara com o maior carinho, não só do jornalismo, não só da comunicação, mas também do entretenimento. Então, o que você faz? Tira uma foto do seu cafezão e, ó, manda pra mim aqui. Eu estou tomando o cafezinho da Simoninha, Simone que cuida aqui da nossa copa, café delicioso. Mas dá uma vontade de ter aquele café farto ou não farto também. Então, manda pra gente que a gente já vai mostrar e compartilhar com todo mundo o seu café, beleza? Gente, vamos começar como... vamos começar o programa com a previsão do tempo já? Tá com o veranico, né? Um clima meio estranho. Vem cá comigo. Tchau, tchau.